Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para hoje. Êxodo capítulo 13, verso 21. Está escrito que quando o povo de Israel saiu do Egito, uma nuvem acompanhava-lhes de dia, e uma coluna de fogo à noite, aquela nuvem mostrava para eles o caminho. E eu achei interessante gravar essa palavra nesse momento que a gente está diante de nuvens gigantescas de Deus, e essas nuvens vêm trazendo a chuva nessa região, num dia de muito calor, quase 40 graus aqui, é um dos dias mais quentes do ano. E Deus nos dá essa graça maravilhosa de poder estar debaixo dessa nuvem, sentindo esta... nos sentindo assim refrigerados, né? um ar condicionado, natural, acompanhando, nos acompanhando. Hoje, se repete mais uma vez o que Deus faz todos os dias em nosso acampamento. Quem esteve conosco 10, 15 anos atrás, ou mais, devem lembrar-se dos dias mais quentes do ano, e que nossas crianças, lembram do Júnior, até com 3, 4 aninhos, dizendo, pai, vamos pedir para Deus uma chuva, está muito quente. E vinha aquela chuva gostosa, e eles brincavam na grama, e se molhavam. Então, esta chuva, esta nuvem, deve nos acompanhar. Deus nunca mudou. Apesar de que algumas pessoas falam Velho Testamento, ou dizem Velho Testamento, na verdade, Deus nunca será velho. Deus nunca vai envelhecer. E o que ele fez, na saída do Egito, o que ele fez nos tempos de Moisés, ele continua fazendo hoje, com certeza. Então, o nosso Deus continua trovejando, como quando Moisés estava no monte, e as pessoas olhavam lá de baixo, e viam o monte coberto, e lá estava Deus. Então, nós precisamos buscar isso de Deus, que aquela nuvem de glória do Senhor, as nuvens de glória, estejam sempre vindo sobre nossas vidas. Aleluia! Veja que visão maravilhosa, da presença de Deus, das nuvens cercando o monte, a cidade, trazendo o refrigério, trazendo essa alegria para a semente que está na terra, para os agricultores, que estavam esperando esta chuva tão gostosa, com muita fé, quero convidar você para nós orarmos juntos neste dia, e agradecer a Deus por esses pingos que já começam a cair sobre nós, nesta hora tão maravilhosa, que Deus declara o amor sobre nós. as nuvens de glória, as nuvens de glória representam a declaração do amor de Deus, a cobertura de Deus em nossas vidas. E isto deve ser presente e realidade em nossas vidas. Pai amado e poderoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença, te agradecer pelas tuas nuvens de glória, que continuam acompanhando o teu povo e mostrando o caminho, mostrando a tua presença. muito obrigado, Senhor, por estar conosco, molhando a terra, fazendo chover, refrescando o nosso dia, nos dando esse refrigério nesses dias tão quentes. Peço, Senhor, que abençoe cada pessoa que está participando conosco, para que eles também recebam desta mesma nuvem sobre as suas vidas. Em nome de Jesus.